Música Hoje eu trago pra vocês mais um episódio de Car Simulator 2 Esse jogo grátis pra celular Android que dá pra abastecer o carro, trabalhar, customizar E até mesmo comprar outras casas e muito mais galera A gente comprou essa Lamborghini a pedido de vocês no último episódio e muito mais Além de vocês pedirem no campo dos comentários pra comprar esse carro aqui Vocês pediram pra comprar uma garagem nova, porque a gente comprou as casas e mansões E sobraram as garagens pra gente ter mais espaço pra guardar cada carro Conquista desbloqueada, toda hora é uma conquista nesse jogo Andei por 20km, o personagem tá magrinho igual eu Nossa, fechou a garagem, abre aqui gente, abre a galera Tem umas missões ainda pra fazer galera, porque o intuito da série é zerar A gente tá fazendo tudo que dá pra fazer Falta ainda o modo online que a gente não explorou, que eu quero explorar com vocês Faltam vários casos pra gente comprar e tudo que tá piscando é novidade Então tem fuga pra fazer, tem missão de estacionar pra fazer e muito mais Então primeiro vamos pegar a Lamborghini aqui, que eu nem curti tanto ela Vamos ver como é que abre, eu quero abrir todas as portas pra ver Olha, e abre bonito hein Lambodores, então deixa eu abrir esse outro lado Olha que sensacional, sabe outra coisa que é sensacional? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e marcar o sino aqui embaixo Porque todo dia é 7h23, tem vídeo novo aqui no canal Beloto Plays Olha que linda Lamborghini E vamos tunar o que eu falei pra vocês que ia deixar pra esse episódio aqui A gente fazer todo o tempo aí né, o zão Vai apavorar a cidade aqui, essa galera toda Olha, sai assim Que da hora, dá buzinado pro povo aqui na rua Olha galera aí, eu quero descobrir também um mito Se dá pra namorar ou não nesse jogo Me disseram que dá Eita, prendi aqui na... Nossa, o carro não passa aqui, ó Ih, prendi Passa tão rebaixado que não entra aqui na calçada direito Olha lá Vamos aqui com a customizada aí tio Entrar aqui na oficina E vocês, claro, peçam também os carros de vocês pros próximos episódios Porque mesmo a gente fazendo todas as missões, eu quero comprar mais carro O que acontece se a gente vir aqui e colocar Lambodores Nossa, que universo ao contrário É um universo paralelo Porque em todos os carros que a gente personaliza Tem como você colocar a porta que abre pra cima Que é essa aqui E aqui é o contrário Dá pra gente colocar a porta que abre normal na Lamborghini Não, deixa essa pra cima Que é o charme das Lamborghinis Não, 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 não Deixa assim, original Meu Deus, que universo paralelo agora E qual que a gente vai colocar nessa Lamborghini aqui, hein, galera? Eu vou lançar uma cor que vocês vão falar Beloto, você lançou essa mesmo? Verde Beloto Place é a cor do canal Ô, meu Deus, consigo colocar aqui? Vamos lançar, milzão Olha, tá bonita, hein? Que isso? Será que é uma roda diferente nela? Olha, não Mas, nossa, é uma melhor que a outra, olha Nossa, essa aqui é bonita, hein, caramba Ué, essa aqui é uma roda que combina com o Lamborghini, né? Vou colocar uma dessa aqui Vou colocar um aro Deixa eu rebaixar, nossa, cara, a Lamborghini, ela já é baixa Eu rebaixei mais ainda Será que a gente sente deixar ela mais potente? Ela já tá muito potente, a Lamborghini É um dos carros mais rápidos do jogo Meu Deus do céu, galera Sei lá pra onde vai esse carro, hein Vai ficar muito mais rápido Eu não quero gastar tanto aqui Porque nesse episódio eu quero comprar um novo carro Nossa, já deve estar correndo muito, galera Eu posso fazer um episódio só tunando no máximo Gastando todo o dinheiro E aí, deixa sua nota de 0 a 10 Pra Lamborghini Toda verde Cara, eu achei que... Será que eu gostei desse verde? Eita Eu quero um verde assim, ó Pera aí Ver demais Beloto Plays ainda Agora sim, deixa sua nota de 0 a 10 É sempre o cara do Golf que atrapalhar Taxi sempre atrapalhando Olha que lindo, hein Eu achei... O cara empurrando, não Tem que chamar a polícia aqui pra esse cara Será que eu vou fazer com ele? Se liga, galera Pera aí, deixa eu puxar o freio de mão O cara vai voar... Vai ser rampa agora, ó Fiz cara de rampa Faço esse aqui também E esse aqui também A tia ali Ih, agora eu prendi o carro Mentira, eu prendi o carro aqui Ih, o carro não sai, ó Não sai nem um pouco Ai, caramba Vou ter que voltar pro menu Nossa, galera Tive que voltar aqui Porque o jogo Realmente a Lamborghini travou na calçada Vamos fazer um arrancadão com ela E fazer as missões Porque eu quero comprar um novo carro hoje Não vou cegar Olha, o carro tá correndo muito, galera 200 por hora aqui Na cidade Na vida paulista Isso aqui não faz isso aí não Pelo amor deus É um shopping isso aqui Acho que não vem aqui ainda não Deixa eu ver isso aqui É um shopping, parece ser Tem um estacionamentão Mega, sei, olha Mega oferta Do Magalu Vamos fazer esse arrancadão Que é um dos mais difíceis Se o carro não... Não tô acreditando, mano Olha isso O carro tá muito baixo Todo lugar que vai Fica preso Ai, também, né Onde que eu tô com o carro, né Tô... Ah, agora foi 18 mil, né Pra começar o esquenta aqui Tem que esquentar A Mercedes Um Tempra E só vai Olha, eu tô perdendo o Tempra, mano Do Voyage Gente, eu tô perdendo feio mesmo Que isso, garotada Que isso, perdendo feio Ah, agora eu passei Toma essa 300 por hora Eu vou bater Nossa 209 quase Bom, beleza Arrancadão Pelo menos eu não passei aquela vergonha Ah, galera Ia ser muito vergonhoso Isso acontecer, né Será que eu consigo Pular de uma ilha pra outra? Impossível E pegar aquela moeda ali Que eu tentei pegar Nossa Eu vou pegar a moeda Vou pegar, vou pegar Ah Nossa Esfreguei nela ali Mas não peguei E pulei pra outra ilha Mano, já deixa muito like, galera Eu consegui pular de uma ilha pra outra E chegar atrás da nossa casa Da nossa casa de praia Essa aqui não é bem de praia, né Essa aqui é a nossa mansão Pra quem não conhece a série E essa aqui é uma moça Que eu quero namorar com ela O pessoal da minha região Eu quero tudo namorar Tem mochada O que aconteceu? Eu perdi meus carros? A garagem fechou Ah, voltou Voltaram os carros A garagem tinha fechado Que susto Achei que tinha perdido Todos os carros Ó a fileira aqui Nossa, levantei todo mundo Tá faltando essa missão aqui De fuga E missão de estacionar Então vamos fazer 20, 30 mil Já dá pra pegar aquela velocidade Ui, a 4 Na última episódio Foi muito difícil Fazer essas corridas Vambora Tempo restante 3 mil Nossa, quanto policial Atrás de mim Foi muito complicado No último episódio, galera Quem viu Quem não viu Vai ter uma playlist Aqui na descrição E eu freando aqui Pronto, agora que a polícia Ah, não A gente tá quase zerando Então vai ter uma playlist Aqui na descrição Pra você Assistir todos os episódios Que eu trago de jogos Pra celular Android Tem muito jogo Que eu quero trazer E além disso Eu quero jogar Vou rodar Eu quero jogar muito mais Esse jogo aqui Que mesmo zerando Tem muito carro pra comprar Fora aqui Ah, rodou Fez o drift policial ali Fora isso Essa Ah, não O policial foi gentil agora Meu Deus, tão tudo voando aqui O céu foi muito gente boa Agora comigo Essa empresa que faz esse jogo Tem outros games também Bem legais Que eu quero trazer pra vocês De simulação De jogo de vida real Ih, meu Deus Segura Ah, mano Olha Se concentra, belotinho Agora tô concentrado Como é a parada concentrada Ué, a polícia ficou toda pra trás Que isso Ah, boi Só porque eu falei O policial veio destruir a plaia Ai, caramba Vai, 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 vai Ah, vai entrar no parque Ah, não, mano Agora já era pra nós Será que dá pra entrar na montanha-russa ali? Mentira Meu Deus Quase que eu entrei na montanha-russa mesmo O policial voou O policial voou Ah, ganha Beleza Nossa, ainda bem que a gente conseguiu fazer Tem mais uma de fuga disponível Eu não sei se eu deixo essa pro novo carro Que a gente vai comprar Eu já faço aqui as missões Será que aqui acontece alguma coisa Se a gente entrar aqui? Meu Deus Tombei o carro Ah, ali é o carrinho ali em cima da montanha-russa Entendi Será que não dá pra gente subir Se a gente consegue entrar? Será? Meu Deus do céu O que aconteceu? Fui lançado De polícia eu acho que a gente zerou as missões E tem um negócio que eu tô encucado, galera Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Tem ali o escritório da mafia Que a gente terminou todas as missões Inclusive é atrás da delegacia, né? Não faz nem sentido isso Tem um P aqui no mapa Que só vai habilitar aqui Caso termine as missões de estacionar É o que eu quero fazer E zerar o jogo Aqui tem uma joalheria Quem viu a missão da joalheria que eu fiz? E não era essa Tipo, tem umas joalherias espalhadas pela cidade Será que dá pra entrar? Vamos testar isso aqui Pera aí Vamos ver aqui se dá pra entrar O que dá pra fazer Porque eu lembro que dava pra estourar a vitrine Não façam isso Ah, mano Acho que essa aqui não dá Dá pra dar uns pipocos também? Meu Deus É, não deu certo Acho que é só na missão mesmo, galera Que a gente pode fazer isso aqui Mas a gente já fez Esse contêiner aqui também tem Será que ele cai? Meu Deus O contêiner cai mesmo Eu falei zoando Ela caiu a placa Ih, vai cair tudo Quer ver? Caramba, dá pra derrubar Meu Deus Dá pra derrubar tudo Não precisa terminar Caramba A gente precisa terminar Sai, tia O estacionamento ali Senão a gente não zera o jogo 10 mil Vamos ver se eu tô bom E com o Civiquinho, né? A gente da Lamborghini A gente parte pro Civic Estaciona o veículo Meu Deus O que que é isso? Ué Não dá pra passar aqui não, cara Ah, dá pra passar assim Pera aí Pera Ah, aí Tem que pôr de frente A setinha tá assim Tem que pôr de frente Eu não sou bom com isso, véi Principalmente porque a câmera Ah, agora Não dá pra mexer muito bem a câmera Tá, eu vou aproveitar essa área Que a gente tem aqui Pra fazer a manobra É que eu queria fazer meio rápido Não dá nesse jogo Pra fazer as coisas meio rápidas Não faça nada rápido na sua vida Passa concentrado Tipo eu, assim, ó Bem concentradinho E foi, foi Diz que vai Diz que foi, vai Foi, graças a... Uh, 10 mil Beleza Uma nova tarefa de estacionamento Será que eu consigo zerar aqui? Porque tem 5 de 10 níveis Eu tô no nível 1 ainda Acho que deve ter melhorar os carros aí Meu Deus, um monte de barril Barril do tio Juarez aqui Ai, caramba Olha lá Só de dar uma reladinha só Diz que é de ré, vai Boa, é de ré Boa, 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 boa Aí, consegui, consegui Nossa, eu vou zerar isso aqui Agora o pai tá como? O pai tá on Agora é 6 de 10 Beleza Mano, onde que é pra estacionar esse negócio, velho? A gente tem que passar aqui Tem que ser assim Então eu vou pegar o carro aqui O papai consegue Pera aí Fazer igual a vida real Negócio de simulador O jogo de vida real Tem que fazer igual a vida real, né? Ó Vem na estacionagem Ó Sem pegar uma vez, hein? Boa Colisões restantes Duas Fiz sem bater em nada Pegando a mãe desse negócio, velho Agora a dificuldade é alta Vamos ver se é tão alta assim Deixa até o pisca ligado Quer ver? Pra todo mundo sair da minha frente Nossa, lá do outro lado, velho Ah Derrubei o cone ali Mas tem uma restante Ué, essa é difícil mesmo, hein? Caramba Eu tava duvidando do jogo Vamos usar uma estratégia diferente Aí, eu não encostei em nada, moleque Foi ali do lado Caramba Peguei ali Boa E aonde que é? Ué É de frente, será? Ah, mano É de ré É de ré Ah, caramba Tem que fazer tudo isso de ré agora Pera aí que eu tô conseguindo Ah, não, não Ah, eu encostei no negócio Já tá de manhã já Eu sou um aluno dedicado Ah, eu vou fazer isso aqui, tá bom Não vou zerar isso aqui Pelo amor Eu queria ver até onde o jogo pode ir Acho que eu vou ficar fazendo esse negocinho De virar carro Ah, não Segura Ah, mano Eu encostei Só encostei uma vez Ah, vamos comprar um novo carro Tá bom Vamos lá comprar a nossa nova Porsche Que vocês pediram Porsche Posso comprar outros carros também BMW Tem um monte que a gente não comprou Uma coisa que a gente não testou nesse jogo, galera É o que acontece É a gente alugar um carro Porque tem alguns carros de aluguel no jogo E a gente não testou isso O que acontece? Vamos comprar aqui a Lamborghini Tá mais Lamborghini já tem já Vou comprar aqui a Porsche Falar com a dona Sônia Que ela já tá no esquema dos nossos carros, né Agora pelo menos a gente tem lugar pra armazenar Tem mais uma vaga Nossa, na moral Ficou lindo esse verde, hein Vou ser bem sincero Acho que com o Porsche Não vou deixar ele verde, não Olha ele aí, galera Porsche 911 480 mil, hein Que isso Tem outros carros pra gente comprar Além dessa concessionária aqui Então, dona Sônia Seguinte Separa aí pra mim, por gentileza, tá Beleza Esse carro aqui Porque vai ser meu 480 Agora, é pra já que eu vou dirigir E aí, será que tá? Olha o painelzão Olha, até aparece ali, ó GT3 RS no painel Nossa, que bonito esse volante, hein Nossa Costura verde por dentro Vou baixar aqui o vi Olha, baixou o vi Nem vi, abaixando Olha lá Que lindo, hein Caramba Todo verde o bancão Câmbio automático Muito bonito Como é que tá por fora? Um aerofólio Todo por dentro Com aquelas grades Sensacional Então, vamos fazer já Uma fuguinha com ela Oi, oi Tá correndo, hein Que isso Já vai levando posse A população fica sem luz Olha, tomei o táxi Esse CS Que não é Counter Strike Mas, sei lá o que que é É essa parada de Você poder alugar um carro Deixa eu ver como é que funciona isso Será que tem porta-mala Esse carro, será que dá pra ver o motor? Olha, acho que dá pra ver o motor, hein Olha, nossa Achei que era o som, mas não Não é possível que é o som ali Da Porsche, não é Que é o motor E que provavelmente é um Recipiente pra você colocar uma mala Colocar alguma coisa Não sabe nada Olha só, esse carro aqui É um Golfão Car Sharing Deve ser tipo um carro Tipo um Uber Não, não é Uber É carro compartilhado Isso aqui, na verdade Então, vamos abrir Vamos ver como é que é O que é isso aqui? Compartilhar um veículo Agora um carro 500 por minuto Como é que é isso? Você dá uma carona à vontade Paga 500 Por minuto E se eu quiser largar o carro? Esse carro tá lento, hein, galera Pera aí que eu vou fazer uma coisa Que vocês vão falar Nossa, Beloto Como você pode fazer um negócio desse? Mas eu vou ter que fazer, né, galera Se o veículo fosse mais rápido Dava pra gente fazer mais O que eu vou fazer? E falou! O carro alugado Tchau Vai pra água Olha lá, vai cair na Aluguel completo Beleza O aluguel está concluído É assim que você devolve O carro do aluguel Mentira, não é assim Mas foi bem engraçado Ué, cadê o seu Lamborghini? Ué, véi Ah, tá ali que susto Lamborghini não É Porsche Vamos dar um rolezinho Em primeira pessoa Mano, que da hora De ir por dentro Essa parada Será que o arrancadão Ele originava o perder? A gente pode testar Fuga É nóis Meu Deus, dois carros E vai Será que eu vou fazer Em primeira pessoa Pela primeira vez Uma fuguinha Não sei se vai dar certo Você viu que não deu Ai, meu Deus Nossa, os caras voaram Ô, o motor da Porsche Não é atrás? Por que ficou fumaçando na frente? Vou dar uma olé Nesses caras Nossa, deu uma olé Em mim mesmo Porsche está parecendo um sabão Roda mais Que a macia Ainda tem tempo Esse negócio Então não está dando A gente vai ter que melhorar o carro Então, eu vou personalizar aqui Vou colocar tudo que dá Vou gastar dinheiro Tudo no carro A gente junta mais Para comprar outro carro Comprar freio também Que falta A gente está montando o carro Mais rápido do jogo Estou gastando sem dó aqui Ou com um pouquinho dela Está no máximo Ó, até ganhar conquista Instalar um item A level 5 Cara, está quase tudo No level 5 Sobrou mil reais E o nosso carro está muito forte Acho que não vai dar Nem para pintar Esse aqui não paga nada Ah, paga mil Acho que eu vou fazer Uma Porsche preta, galera Os detalhes verdes dentro, hein Acho que vai ficar o charme Olha, mano Estamos sem dinheiro Vai ser legal colocar Uma roda cinza Assim, mas agora Estou sem dinheiro Não vai dar Então deixa ela assim Então deixa só a nota De 0 a 10 para a Porsche Toda como Camuflada, galera Essa aqui Pique veloz Olha como está rápido O negócio Certinha Nossa Tomamos no meio da cidade Será que eu vou fazer? Vou fazer uma corridinha marota Audacioso 15 mil Ah, tem gente nessa corrida Para a gente fazer junto? Olha o cara do Mustang Nossa, é corrida contra Mustang Porsche e Mustang Meu Deus Os caras estão muito rápidos, galera Meu Deus O que é que eu vou perder Esses caras, gente? Ah, não Estou perdendo tudo Aqui nesse jogo Olha aí Olha aí Os caras rodando Não, não, não Não é possível Olha aí Os caras se rodando Olha o cara tombando Olha o outro cara tombando No drift Vai tombar Vou tombar eu aqui O pessoal não tem Ah, velho Perdi o check Olha O cara veio atrás de mim Para me rodar, mano Está incontrolável O carro deles Deixa eu ligar o farolzão Aqui Meu Deus Está muito em controle Ai, meu Deus Parou, parou O cara foi embora, mano Perdeu o checkpoint O cara Ah, perdeu o checkpoint Em primeiro lugar Assume em primeiro lugar Sem querer Nossa, galera A gente vai bater 300 por hora Olha Eu vou cair da ponte Não Não, 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 não Meu Deus Consegui Não cair na água Se você cair na água Já era Meu Deus Tenta pegar os checks Que eu Cai da ponte Freia Freia Segura Segura Vou tentar pegar os checks Antes da galera chegar Vou puxar o freio de mão aqui Para ficar bonita a cena Não ficou Mano, caí da ponte Consegui pular a água Porque pulou na água Já era Meu Deus, galera Está muito especial Esse episódio Isso, o cara está vindo Está muito especial E além disso É sério Comenta muito Ah, não, não, não Pegou, pegou Comenta aí os carros Que vocês querem E o cara está atrás Ah, não, 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 não Não, não, não Perdeu o check Eu sei, perdeu Perdeu O cara perdeu Não é possível Primeiro lugar garantido Calma Que não acabou o episódio Mas eu quero muito Que vocês comentem O que dá para a gente fazer mais, galera Tem muita coisa para fazer Vários carrões ainda Está tudo apitando Cheio de carro para comprar Desafio diário Vamos ver o que dá para fazer Complete uma missão aleatória Receba boas recompensas Tá bom, vamos tentar Olha o solzão É uma corrida? Com a condicionária de usados aí Tem saveiro Tem vários carros Vários carros legais Para a gente personalizar Oi Cara, esse carro é muito bom Mas ele para virar Ele vira muito Ah, eu só reclamo, né, galera? Não, não acredito Aí tombou Tombou nada Não precisa se liberar Uma atualização para comprar esse IAT Esse é da hora Bom, finalizou, né? 55 mil Um desafio diário Meu Deus Ganha uma corrida aleatória É disso que eu estou precisando Ganhar dinheiro fácil Será que por dentro Pintou também a costura? A costura ficou verdinha Acendeu a luz do poste Bem da hora Que eu ia mostrar Que da hora E agora? Será que agora que a gente vai terminar o jogo? Não sei É legal que eu não sei onde que é Senão eu faria um atalho Alguma coisa Que isso? Mano 4KM Então acho que estou bem próximo, galera Ah, mano Não Se faltava essa Nossa, consegui 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 Não Bom, galera Eu acho Não, ela estava ali perto Não, eu vou tentar Vai, vai, vai Vai, vai, acelera, acelera, acelera Será que dá? Olha isso Meu Deus A última chance, velho Não, não aguento mais Não, se eu ganhar agora vai ser épico Não pode rodar Você não pode rodar Você não pode rodar Não pode rodar Onde que é? Onde que é esse negócio? Caramba Beleza Aqui, aqui, aqui Foi Consegui Consegui Nossa, missão concluída 35.800 Galera, liberou mais alguma coisa? Acho que a gente zerou todas as missões De perseguir De procurado aqui Só vai sobrar as de táxi Estacionamento Ah, não, sobrou uma Eu acho que é a mais difícil de todas Essa aqui, ó Galera, acho que essa é a missão mais difícil de todas A gente vai finalizar no próximo episódio Com um carro novo de vocês Vamos ver se a história da morada aí Se dá ou não dá Então já comenta aí embaixo Manda pra todo mundo E não esquece que a playlist vai estar pra você aqui embaixo acompanhar E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro place E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro lado E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro lado E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro lado E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro lado E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro lado E agora tem mais dois vídeos pra você fazer maratona pelo outro lado